Estetânia de Souza Candidata número 4, Aprenda Estefane Coelho Candidata número 5, Edna Correia de Sales Candidata de número 6, Jéssica Venâncio de Farias Candidata número 7, a Karen Cristina Nogueira Candidata número 8, Natália Gama Costa Ó, torcida aí Torcida da Natália, hein Candidata de número 9, a Nicole Crispim de Souza E a décima candidata, Thaís Garcia E a galera chegando, daqui a pouquinho Vamos dar início ao nosso concurso Sejam todos bem-vindos Mais uma vez em nome do nosso presidente Luiz Fernando A galera das torcidas também, aí, chegando Daqui a pouquinho vamos começar então O concurso Cata do Time 2014 Mais outros minutos Mais outros minutos Obrigado.